Gente, começando mais um vídeo de Days Gone apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo, peço o dedo a que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever no canal nesse detonado da platina. Bom, vamos abrir aqui o mapa. Peraí, eu errei. O mapa, tá aqui o mapa. O que é que nós temos? Nós temos três pontos. Nós temos três pontos amarelos, que é da história. Obviamente. Só que eu não sei qual é o... da história. Deve ser esse aqui, né? Deve ser esse aqui da história. Esse aqui deve ser missão paralela, né? Ou missão secundária. Aqui precisa de uma moto, ó. Eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto. Bom, tudo bem. Esse aqui é um... tem seis ninhos aqui de... Como é que é o nome? Frenético. Frenético. Eu vou primeiro encher o tanque da minha moto, brother. Porque eu não sei se... Se... É que requer moto, eu tenho um moto. Não é possível. Vamos... Vamos encher o tanque aqui? Vamos voltar aqui. Eu tô... Eu tô começando de onde eu parei no vídeo passado. Eita, mas que susto, mano. Frenético. Eita, mas que eu mato a ele. Me rompou. Morreu. E quebrou? Quebrou? A gente tem que levantar uma moto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Antes de encher o tanque Pegar aqui um sucato Tem nem um pedaço de madeira Aqui não, brother Estou precisando de um pedaço de madeira Um bocado de frenético Não, fecha Fecha Tem um bocado de frenético Aqui, diga-se de passagem Não tem pedaço de madeira Para fazer uma arma Fabricar uma arma Tudo bem, tudo bem Vamos lá Vamos seguir a frente aqui então Vamos lá Vamos lá Se bem que está parecendo Que é a missão real Diga-se de passagem Porque está amarelo Aqui é história Ele é meu irmão Atrás de história Atrás do Leon Se for história Ou não Eu vou resolver Essa parada aqui Vamos lá Vamos lá Oh, ele me deixou um bocadito Oh, ele me acertou Merda Balear ele Morre, Jogo Saquei Saquei Tô pegando carne de louco Para vender, brother Poxa, já gastou 3% de gasolina Só nisso aqui Vamos deslizar a moto aqui Espero que não gaste gasolina Que é descida Vamos lá Ok, é isso aí Esse acampamento vai estar infestado Não, não Você precisa deixar a moto aqui, Dick Ou vai chamar todos eles pra cima de você Aqui é a noite A noite sempre é a pior Tá vindo, eu não acredito Tava nem me vendo que eu tava próximo, brother Como é que o jogo explica isso, mano Depois de ter dormido e aproveitado Pra ficar de dia, né Porque de dia é mais fácil Mas tudo bem, vamos lá Bom, certamente esse frenético aqui Que tá bem na minha frente, ó Vai voltar Ah, não tá voltando Ótimo Mais um bate curtido Cadê o outro frenético, mano? Ah, tá ali ele O cara não sobe isso, mano Vamos lá Mais um bate curtido Ótimo Vou aproveitar Comer um curativo aqui E criar outro Obviamente não vou matar todo mundo Curtivamente aqui Porque aqui é emprestação, né Ótimo Tem um bocado Pela Pelo ambiente Eu vou procurar logo Um ninho aí São quantos ninhos que tem aqui? Seis 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 é muito Só tenho três molotosas Tá de noite, né? Tá de noite, né? Mas aqui é a primeira Não achei nem um Ainda até agora Nenhum Caralho Pra onde eu volto Inferno médico Vamos lá Vamos lá Mais um bate curtido Mano Vamos lá Ok Ah, deve ter um ninho Nesse barraco Tá aqui O barraco que ele tá mencionando Deve ser esse, né? Ou aqui dentro Não sei Vamos lá Tem um ninho aqui, ó Ah, isso Um ninho Ok Fiquem dormindo aí Crianças Não precisam me dar atenção Peraí, peraí Antes eu vou tentar eliminar os frenéticos Que estão em esporte Ele me viu, ele Viu ou não? Vamos lá Ótimo Aqui o primeiro ninho Beleza Fora do churrasco Agora era o da bala Ah, criançada Vamos acabar com isso Ninho destruído Eles me viram pra casa Eles têm que ter me visto Não é pra ir atrás de mim Dá pra fabricar uma lotada Tá ótimo Eu preciso de mais Dois Ok Um ninho já foi Quantos mais tem aí? Aposto que isso daria uma bela explosão O que que daria uma bela explosão? Ah, esse tanque aqui, né? Peraí num taque de beisebol Pra criar uma arma Seria bastante útil Tem algum taque de um baú Tem algum taque de beisebol aqui Tem algum taque de beisebol aqui Meio difícil, né? Tudo queimado Tem um baú Aqui tem um frenético morto Ah, tá no máximo Ah, deu pra pegar Vamos lá Vamos lá Outros ninho, mano Opa, tem um frenético ali Ali é outro ninho Acabei de ver Mais uma barra de curtir Tem mais aqui dentro? É Tem mais um ninho aqui, mano Achei um taco ótimo Era tudo que eu queria, mano Eu quero criar uma arma Era tudo que eu queria Pra enfrentar ele Esse casal já confronto Estamos aqui, ó Oh, jeez, grillam Bom, peraí Vou tirar do erro Ah, não Ele entrou Dois ninhos Limpado Sai um bocado ali, né? Vamos lá Vem lá! uma garrafa, ótimo me viram vamos seguindo ainda? da troféu também matar com arma fabricada, mas eu quero primeiro conseguir o troféu da furtividade vamos lá tem muito frenético aqui mano é arriscado enfrentar algum deles se bem que eu poderia dar um tiro ali com uma explosão mas tudo bem vou entrar aqui na casa não tem nada aqui de útil mais um bate furtivo até que arrisquei aqui fazendo isso mais um braço mais um para baixo é um frenético ali ó é um frenético ali ó mais outro abate furtivo ótimo nesse vídeo aqui eu to me garantindo viu brother ta aprimorando pelo visto ali outro ninho acabei de achar o terceiro ninho ah depósito é parece um bom lugar para chamar de lar né quase que ele me via mano putz grila mano foi por muito pouco agora mano ah não é um ninho aqui pensei que fosse um ninho brother caralho vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo jesus cristo eu gosto quando jogo e confesso o nome de jesus cristo caralho caralho de frenéticos o que vocês estão fazendo aqui dentro cadê estou vendo não tem frenético aqui tem um ninho aqui ó minha rota de fogo vai ser a entrada tem outro ninho aqui é um ninho ou é dois ninho então aparentemente é dois ninho tem um buraquinho aqui ó e tem outro ali bom eu vou arremessar aqui um molotov fabricar um tá esfriando um pouco eu tava querendo ajudar no outro lado Ninho destruído Faltam mais três tá ali no meu mapa vocês estão vendo ó direita abaixo Eu vou ignorar esse local aqui por enquanto Ah, estão tudo dentro, né Então vamos lá Eu comei bastante prega aqui, nada temer Bom, tem um frenético aqui Olha o jeito de tacar Tem muito tempo ainda para conseguir o trofeio de 100% de furtivo É, aqui é outro nil Isso vai esquentar vocês E um destruído Falta dois Um nesse depósito, né, pelo mapinha E o outro um pouco mais ao norte Um nesse depósito, né, pelo amor Um nesse depósito, né, pelo amor Vamos cercar, será? Merda, ela me viu, cacete É, vai ter que ser no bastão aqui Olha, ela me errou, errei o timing Cadê o molotov Fabricar o molotov aqui Hum, curativo Vamos ver como é que está o progresso aqui para o troféu de criar Volta 13 Mais 13 criação Eu consigo o troféu de criação Opa, opa, opa Vamos tomar cuidado aqui Vamos lá Mais um baixo furtivo 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 Tá aqui o último ninho, né Ah, tem outro ninho Ah, tá tudo aqui os ninhos, bro Os últimos ninhos são tudo aqui O que é isso? Os dois linhas estão dentro da porta, os ultimos linhas no caso Eu sei que ela é subindo em cima do carro Mais o ambate por cima Vamos segurar aqui Fabricar mais uma alatave Usar um medicamento não dá nem para fabricar mais Ó Vamos lá Vamos lá Nois mano, abate furtivo Vamos lá Vamos lá Vamos, galera Ninho destruído Missão concluída, mano Mas antes de encerrar o vídeo Eu vou Eu vou Eu vou Até que enfim Eu vou NÃO Meu Deus do céu Opa, errei de novo Vou ensmatar os frenéticos aqui da Aranha A gente tem que começar a próxima missão E aí, Dick Deu tudo certo? Tinham muitos? Sim, mas eu queria acabar com eles durante o dia Vacilo Sim, mas eu queria acabar com eles durante o dia Você sabe que a luz do sol incomoda eles Sei Deve ser o jeito certo de fazer isso Enfim, beleza Valeu por... Valeu por fazer isso, Dick Dorme um pouco, Buser Desligo Vamos ver a história aqui É melhor ver o mapa, né? O mapa já vê a história também Tem esse aqui, ó Eu tenho um monto Não tô entendendo o que que tá vermelho ali Agora a próxima aqui tá apontando pra vim pra cá, né? Aqui eu vou vim pra cá É que diz se tem um cadeado ali, brother Então... Significa que tá... Era pra ter um cadeado solto, né? Exigência, cadeado solto Exigência, cadeado solto Moto, exigida para o trabalho Porque se eu tô com uma moto, é pra ter cadeado solto Se eu tô sem moto, cadeado fechado, né? Vamos ver se a gente acha mais alguns pré-networks por aqui Antes de encerrar o vídeo Tem, não? Deve ter, mas tem, né? Porque ficou de dia, né? Muito bem, vamos voltar pra moto Vamos ver como é que tá os troféus aqui Dos próximos troféus Falta 12 itens pra criar Eu não achei nenhum colecionável Eu digo isso de passagem aqui, né? E de matar, e de matar Abate furtivo Tá faltando 34 só Tá faltando 34 só Ótimo Vamos lá voltar pra moto Tô vendo barulho Tô ouvindo som de frenético Tô ouvindo som de frenético Vamos voltar aqui pro posto de gasolina Que o próximo vídeo provavelmente vai ser esse Mas tá dizendo que tem um cadeado com exigência de uma moto para o trabalho É incomplica, bro Mas eu tô com moto, né? Eu tô com moto, né? Eu tô com moto, então Se eu tô com moto É a promissão que acontecer Vamos lá Embarroar aqui nesse veado aí É a moto escorregou na polina Eu tinha que atraçar essa carne de peso que eu tinha Lembrando que usar 5 cicatos pra consertar a moto Vou consertar a moto aqui, ó Vou consertar a moto aqui, ó Vou esfolar esse animal aqui Carne é bom pra vender, brother Cadê os lobos? Cadê os lobos? Cadê os lobos? sucato, gastar sem sucato, dá um proféu. Agora vamos botar o posto pra casa no caso, vamos lá. Peraí, eu tô seguindo o mapa errado. Tudo bem, mas vamos lá. O importante é que eu vou chegar só em salvo em casa e vou botar gasolina na moto. Bom, o próximo vídeo ainda não sei qual vai ser, mas vamos ver aí. Peguei a orelha e peguei. Deixa eu ver aqui o troféu do Spernetico, vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá aqui ó, tem que colecionar 989 orelhas de Fremetico, mas tá 889 né, tô com quase 10%, um pouco mais de 10% completado. Fiu, precisando. Beleza Gente, eu... Ô Caio, esse negócio aqui do fome Não é possível Vou ter que botar Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo